Oração do Livramento Ó Deus, dominador de minha alma, Senhor perdoa os meus pecados, e liberta-me nesta hora das doenças, das dores e das aflições. Preciso de sua ajuda e do sangue de Jesus Cristo, que tem poder para ajudar-me a vencer as lutas do dia a dia, e quebrar todas as forças malignas de Satanás, que está tirando a minha paz. Jesus, estendei as vossas mãos agora sobre mim, livrando-me dos desastres, dos assaltos, das violências, das invejas e de todas as obras de feitiçarias. Ó Mestre Jesus, ilumina os meus pensamentos e meus caminhos, a fim de que, onde quer que eu vá, não encontre empecilhos. E guiado pela vossa luz, me desvi de todas as amadilhas preparadas por meus adversários. Jesus abençoe toda a minha família, o meu trabalho, o meu pão de cada dia e a minha casa, cobrindo com o seu poder e dando-nos prosperidade, fé, amor, alegrias e felicidades. Porque em paz me deitarei, em paz domirei, e em paz também andarei, porque só tu, Senhor, me faz andar em segurança. O Senhor escuta esta minha oração, porque eu vou invocar o seu nome de dia e de noite. E o Senhor mostrará a minha salvação. Ó Senhor, sei que este mundo é cheio de amadilhas e fatalidades inexplicáveis aos nossos olhos e difíceis de se entender. Pessoas que morrem repentinamente por um acidente de carro, uma doença, um ataque fulminante ou até mesmo morrem por uma bala perdida. Pois neste mundo vivemos em meio a homens sanguinários que, por causa de dinheiro, vícios e outras coisas, são capazes de tirar uma vida com a maior frieza. Vem, pois agora, através dessa forte oração do livramento, me livrar de todos esses males, pois na Santíssima oração do Pai Nosso, Jesus nos orienta a orar pedindo livramento, mas livra-nos de todo o mal. Então, livra-me do acidente, da bala perdida, do assaltante, do homem sanguinário, Sim, livra-me de tudo o quanto é tipo de mal que porventura tentasse levantar contra a minha vida e contra a minha família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.